E é outro gol! Gol! Golaço de quem é especialista batendo de fora da área! E o goleiro pode dar bronca na defesa sim, porque é merecido. Não pode dar esse espaço pra ele bater de fora da área. Tinha gente com medo de tomar bolado, ó. Não pode abrir assim. Vê, gol! Nunca é demais! Tá aí por outro ângulo. Vai pegar a bola, o lance é perigoso. Gol! Gol! Que paulada de fora da área! Seja pelo clube, seja pela seleção, o cara tá cansado de marcar gol de fora da área. Deram muito espaço e a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Acabou marcando o golaço. Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio. A defesa cochilou. Não pode dar espaço assim, ó. Gol! 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 Cruzamento na área. Aí ele deu no colo da defesa, né? De goleiro! Gol! 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 Grande partida! É o segundo gol dele hoje. Gol! Você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. É outro gol. Gol! Gol! Um gol de quem sabe bater na bola de longe É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago E agora ele foi feliz mais uma vez E como é legal ver um golaço assim no meio da rua E vamos ver o gol por um outro ângulo E bateu sem nenhuma chance para o goleiro Linda arrancada E agora, goleirão Pegou no goleiro e entrou Caio Ribeiro, ele entrou com bola e tudo É um daqueles colgados que a gente pega online A gente dá porrada nesses casos É, e tem a questão do menosprezo ao adversário Eu confesso que eu não curto muito esse tipo de atitude não Safado Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Colou a bola, o jogo começou E tá dentro da caixinha e foi lá que longe Gol Bate mal na bola, menino Golaço de fora da área É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago E agora ele foi feliz mais uma vez Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio A defesa cochilou, não pode dar espaço assim E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí Troca Gol Que balada de fora da área Golaço de quem é especialista batendo de fora da área É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago E agora ele foi feliz mais uma vez Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio A defesa cochilou, não pode dar espaço assim E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí Gol Gol Sai da bola por aqui Saída de bola do Manchester United Gol Que balada de fora da área Quantas vezes a gente já viu ele comemorar gol de fora da área Deram muito espaço A gente sabe que ele pega bem Falcão Garcia Gol De balada de fora da área Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago E agora ele foi feliz mais uma vez Tinha gente com medo de tomar bolada, não pode abrir assim E vamos ver o gol por outro ângulo G1